O número recorde de pessoas está deixando de se interessar pelas notícias, mas por quê? O Estúdio de Mídias Digitais 2024, do Instituto Reuters, entrevistou 100 mil pessoas em 47 países e revela dados surpreendentes. Quase 4 em cada 10 pessoas evitam ler notícias. Este número subiu de 29% em 2017 para 39% agora. Tivemos uma pandemia e guerras. As pessoas estão se protegendo mentalmente ou focando em outros temas. Muitos se sentem sobrecarregados com a quantidade de notícias ou cansados da política. Na Suíça, 36% dos entrevistados evitam consumir informações. Apesar disso, o interesse subiu ligeiramente para 48% este ano. O grupo de consumidores intensivos de notícias não cresceu, enquanto muitos se abstêm. A confiança geral na mídia permanece estável em 40%, com a Suíça ligeiramente em 41%. O consumo de notícias está mudando. Jovens preferem internet e mídias sociais, como Instagram, Telegram e TikTok. A inteligência artificial está transformando as redações. Mas há desconfiança sobre seu uso em reportagens sensíveis. Há mais conforto com a inteligência artificial em tarefas de bastidores, como transcrição e tradução, apoiando jornalistas. O futuro das notícias está em transformação. Como você prefere se informar? Fique informado. Adapte-se as novas formas de consumir notícias.